Lulu Kids Eu sou o Johnny da Lulu Kids Que bom que você está aqui O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oink, oink, oink O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Você conhece o confeiteiro? Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro? Que mora na cidade? Sim, eu conheço o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro Que mora na cidade? Você conhece o policial O policial, policial Você conhece o policial Que mora na cidade? Sim, eu conheço o policial O policial, o policial Sim, eu conheço o policial Que mora na cidade? Você conhece o carteiro O carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro Que mora na cidade? Sim, eu conheço o carteiro O carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro Que mora na cidade? Você conhece o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro Que mora na cidade? Sim, eu conheço o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro Que mora na cidade? Papai dedo, papai dedo Onde está você? Onde está você? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmã dedo Irmã dedo Irmã dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmã dedo Irmã dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Bebe dedo Bebe dedo Onde está você? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Quanto mais juntinhos A gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Quanto mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente está Muito mais feliz A gente vai ficar A gente vai ficar Tem Alex E a Maria O Bingo E o Johnny Tem mais alegria Quando a gente se reúne Quanto mais feliz Quanto mais juntinhos A gente está A gente vai ficar A gente vai ficar A gente vai ficar Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor De brigadeiro Faça depressa Com a letra P E põe-a no forno Pra mim Pro bebê Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nasces os margaritas Amo o brilho Da lareira E o calor Da sua fogueira Pum de ara 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 Pum Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nasces os margaritas Amo o brilho Da lareira E o calor E o calor Da sua fogueira Pum de ara 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 Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nasces os margaritas Amo o brilho Da lareira E o calor Da sua fogueira Pum de ara 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 Pum Pum de ara Pum de ara Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu três horas Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Dog Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Vamos Lúbilo Vamos Lúbila Vamos Lúbilo Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbila Vamos Lúbilo Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Corpo para fora Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Vamos Lúbilo Puxa, puxa Bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa Bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho Colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa Bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho Colocar O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho Do patinho, quá, quá Do patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, choco, choco Choco, choco Vamos cantar de novo Choco, choco, late Choco, choco, late Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Reúna-se na mesa, é hora de chá Por favor, obrigada, com licença Por favor, obrigada, com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Seja educado com o pessoal Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga Por favor, por favor Quando pegar um doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Por favor, sirvam-se Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor Obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando Diga saúde É educado dizer Saúde Quando for Quando for Tocir ou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok Vamos cantar mais uma vez Por favor Obrigado Com licença Por favor Obrigado Com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Oh, Johnny É linda Obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando E tem alguém na frente Por favor Pode pegar Não Pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor Obrigado Com licença Por favor Obrigado Obrigado Com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mor E faz mor E faz mor E faz mor A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mor 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 Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde 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 Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo, xixó, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo, xixó, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, 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 vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Tесco Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então não sobrou nenhum sapinho Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem 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 O sapinho verde vai cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar A Larirarira Larirarira Larararirara O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz Vamos cantar A Larirarirarira 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 Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Yankee Dudu foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu Yankee Dudu foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra Barro e pedra Vão ruir Vão ruir Vão ruir Barro e pedra Vão ruir Minha senhora Construa com barro e pedra 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 A fonte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair Minha senhora Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido Boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Ele tem o mundo inteiro Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Vamos cantar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Vamos cantar juntos! Vamos cantar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Olha o bolinho, tá quentinho! Pegue a sua moedinha, é baratinho, seu filho vai adorar, mas corre para comprar, porque o bolo bem quentinho já vai acabar! Olha o bolinho, tá quentinho, pegue a sua moedinha, é baratinho! Seu filho vai adorar, mas corre para comprar, porque o bolo bem quentinho já vai acabar! Fui dar uma voltinha, com minha cestinha, mas meu bilhetinho caiu pelo caminho! Desenhei um coração, mas caiu no chão, então veio um menino e levou meu coração! Fui dar uma voltinha, com minha cestinha, mas meu bilhetinho caiu pelo caminho! Desenhei um coração, mas caiu no chão, então veio uma menina e levou meu coração! Desenhei um coração, mas caiu no chão!